Carlos Messentieri, ele é de Teixeira de Freitas, Bahia. Esse é o vídeo da Clápio CTC, você no vídeo da Clápio CTC, 40 anos de Nelta Vida. Olha a Dalva aí, a Dalva aí, você aí Dalva. Respeite o idoso, pois ele já trabalhou, em trabalho valioso e a mãe que já lidou. Sobre a criança, aproveite criança o seu tempo de lazer, na luz da esperança ilumine o seu viver. Muito bem, está vendo Dalva, você apareceu aí, viu? Aí agora é Geraldo Fernandes, mas Dalva você estava também.